Bom, no meu último vídeo aí de King Legacy, mano, vocês pediram pra que eu jogasse Shindo Então hoje a pedido de vocês estão aqui pra jogar Shindo Life E mano, é o seguinte, eu já trouxe Shindo há muito tempo atrás, talvez vocês até nem sabiam Só que mano, foi um jogo que tipo assim, eu não entendi nada Não que eu não goste de Naruto ou algo do gênero Mas é que talvez pelo fato de eu não saber o que fazer no jogo Eu fiquei totalmente perdido, até porque tinha uns caras que ficavam me matando Enfim, mano, mas hoje eu estou aqui pra dar uma segunda chance ao jogo Pra tentar melhorar e pra isso eu chamei uma pessoa que sabe um tanto E uma pessoa que não tanto assim, até mesmo que eu, né Por favor, noob, dá licença aí Licença aqui, ó O Shiki vai ensinar a gente hoje, tá, João? Eu só tenho uma pergunta pra te fazer Pode fazer, crianças Qual que é o nome do pai do Naruto? É, enfim, o jogo aqui, entendeu? Ele é muito fácil O quê? Qual o nome do pai do Naruto? Ah, mas é porque tipo assim, Minato aí Mas é porque tipo assim Fala os integrantes do time 7 Mas, é, então Quem que é o sensei do Naruto? É, por favor, hoje eu estou aqui pra ensinar o tutorial do jogo Qual que é a prova que o Naruto faz pra virar um genin? Pra não virar um genin não, né Pra ser aceito no grupo lá Tu fica, você tem que saber a resposta, mano É, hoje... O cara que não conhece a prova do sino, pra mim, não é nem gente Não, é porque assim, é igual o professor O professor estuda antes de entrar na sala de aula Eu ainda não estava preparado psicologicamente pra essas perguntas Ah, entendi, entendi O que que os ninjas precisam ter pra usar algum tipo de habilidade? Genjutsu É chakra Você tá rindo o quê, Lorde? O que que você tá rindo? Não, tá certo, pô, tá certo Ah, obrigado Quais são os três tipos de, tipo assim, de habilidades que os ninjas podem usar? Ó, escalar as paredes Genjutsu, ninjutsu e taijutsu Isso No caso do Tufiki é genjutsu, mas vamos dá-lhe É o quê, Lorde? Vou deixar você falar, vai Tufiki, pode falar Então, esse jogo aqui, entendeu É um jogo que ele é tecnicamente um pouco complicado de jogar Mas com a minha ajuda será muito fácil É, aqui nós temos vários métodos de upagem, entendeu Primeiro método é o matar os boss Então você pode me acompanhar aqui, que agora eu vou estar matando um boss Pra você ver o quão é fácil, entendeu É, você é o pai, e se você quiser pagar aí agora 30 reais pra mim, o pacado da leve é pra você Eu estou disponível, ó Mas, tipo assim, beleza, tu pode até matar Vou te mostrar o tanto que é fácil Vai, vai, vai Você vai ver Ó Não, não, não Você vai ver o tanto que é... Fácil Ah, nesse negócio fica lagando, velho Que bagulho chato Nossa, eu tomei de besta aqui do ladinho Que bagulho fica lagando, velho Não tem culpa, não Nossa, que... 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 que isso? O que você acabou de virar aí? É o... é o Itukau da Suzugi É o manto de chácara dele Caramba, eu não conheci o... o... do... do Killer B Ó, fica vendo, calma aí, ó Eu vou chamar ele, ó, fica vendo Tá vendo, velho? Seis caminhos, aham Ó, ó, fica vendo Que isso? É, dá pra invocar ele Que? Rorô, congo, yaro Mas por que que ele tá diferentão, o... o povão? Então, é que, tipo, antigamente era igualzinho, sabe, o anime? Ah, entendi É, aí teve uma treta toda lá E aí eles... eles teve que refazer o jogo É, é... essa treta aí foi de acordo que o... O Shindolife tava aquibando muito o anime, entendeu? E aí, o que aconteceu? Antigamente tinha o nome de Shindolife 2 Agora é só Shindolife Não, mas sabe o que que é curioso? É que, tipo, eles... eles não tomou copyright no jogo Por causa do... dos models, dos bichos Foi porque o nome do grupo Era... era tipo Naruto RPG O nome do grupo dos caras que fez o jogo Ô, 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 Lorde, mas eu falei certa nessa... esse negócio meu, Ina? Falou, falou É, mas assim, eu tô morrendo assim Você não consegue matar eles aqui, não? Vou matar, vou matar, calma Viu, João Paulo? Falei certa agora É uma mistura, o cara puxou o Suzano, já jogou o Dragão Que isso, mano? Você já tem tudo, Lorde? Eu tenho quase tudo Tipo, eu tinha minha Kurama, só que eu acabei perdendo ela Porque eu usei o modo Barion nela Aí quando você usa, você perde ela, entendeu? Daí eu tenho que pegar de novo Ih, rapaz, agora é o Boy Supreme, hein? Cadê o Boy Supreme? Ali, olha Ô, João, mas sabe o que a gente pode fazer? Quem sabe no próximo vídeo? E atrás de uma biju pra você, hein? Não, mas tipo assim, eu quero saber Porque, mano, eu não... Ó, a única coisa Parece, tipo assim, eu tenho uma... É isso que eu quero entender Aparece uma tela e tem a tecla R, não faz nada A tecla T, não faz nada Y, não faz nada F, não faz nada G, não faz nada H, também não O Z, faz isso aqui Que eu não sei o que que é Aí tem o C, que é pro chakra Tem o Q, que faz isso daqui Que eu não sei o que que é Aí tem o R, M, mais Z Que eu não sei o que que é O E, não faz nada O V, não faz nada O B, não faz nada O N, não faz nada Basicamente, eu não faço nada Eu só dou soco, ó É porque você tem que equipar Você tem que equipar lá no menu Seus ataques Você já rodou alguma vez Ludline lá no lobby? As Genkai? Você já rodou alguma vez? Eu não rodei nada Eu nem sei o que tem que rodar aqui Borsinha, pode ser? Talvez Pode ser, Tufiq É o quê? Eu tenho status aqui Pera, eu consigo aumentar Oh, esses points aqui É o que a gente pode upar Aham Eu tenho 2.200 Caraca O que que é bom? O que que você recomenda upar aí? De primeira? De primeira dá pra upar a Taijutsu Já que você não tem muito ataque E chakra Eu recomendo Vou upar 400 de Taijutsu O chakra seria o quê? Seria o Xi? É Aham Eu vou upar 517 de Xi Pronto De Xi, Xi E aí, esse Ninho aqui é o quê? O quê? Como assim? O Ninho Ah, é Ninho Jutsu Tipo os ataques Qual que é mais da hora de upar? Então, o Taijutsu e o Chi Ah, mas era isso que eu tava perguntando agora Vou upar 2.000 no Taijutsu Pô, mas tipo assim Eu não tenho nenhuma habilidade É ali onde tá escrito sub-habilidades? O quê? As suas habilidades pra você equipar? Ninja Toa Eu tenho uma Toa aqui Ah, é as espadinhas As espadinhas Ele tem uma Toa Eu tenho uma só também RPG Storm Ah, eu não sei Uai, você tá rindo de mim Mas eu não sei jogar, ô, Antônio Não, é porque você falou muito bonitinho o nome Eu tenho uma Toa Tá, o que eu faço? Você teria que, no caso, roletar Genkai Pra você conseguir seus poderzinhos Tipo assim, se eu não roletar O primeiro passo, então, é conseguir uma Genkai É, aham E como é que eu faço pra rodar? Você tem que ir lá no menu Aí você vai em Edit E aí vai estar lá pra você rodar Peraí E aí você consegue Travel Aí eu venho aqui meio menu, é isso? Aham Tchau, galera Eu sei que nessa parte eu vou embora Não, meu pau Leia, me dá um abraço Já vai Ele se foi Ele se foi Tu fica, ele se foi Olha, eu sei que eu tenho 14 spins Dá pra eu pegar algo muito bom, né? Dá, um pouquinho Não, dá pra pelo menos girar Porque vocês estão rindo Eu acho que não dá nem pra girar Dá, dá 14 dá Mas a chance de ver alguma coisa boa é pequena Não, relaxa O pai aqui é sortudo Porque senão Ele não vai ficar bravo Que lá foi bug Foi bug, sim, né? Aí eu tenho que ir aqui em Edit É, aham Viu? Viu, tu fica? Sou mais inteligente que você Ah, que isso, cara? Edit, pronto Ó, eu tenho 14 spins Aí eu clico lá em cima E Pera, onde que eu vou? Você tá onde? Você tá em tela? Na da Edit? É Bloodline Ah, clica em Bloodline Aí eu clico lá em cima em girar Isso Clica em Skin Tem como você pegar além das guinhas, cara Tem como pegar elementos também Que aí você tem que roletar também Aí é outro poderzinho que você ganha Ó, ó Pera, pera Eu peguei a melhor Qual? Eu peguei uma que chama Mood Nossa Não, pera Vou tentar girar de novo Vocês estão rindo de mim, mano Eu tô ficando A Mood é bom A chance da Mood vir É 1 barra 5 Eu peguei uma Cristal Cristal também é bom Já é Já é um avanço Cristal É Eu tenho 11 spins ainda Fica tranquilo Ó, João Pra você conseguir um Sharingan Você tem que Ó, é 1 barra 75 A raridade do Sharingan Pra ele vir Então, assim É um pouquinho difícil Mas você consegue Eu vou conseguir alguma coisa boa Que você vai ver O Tufik conseguiu E ele jogou fora Eu acho Entendeu Que pra Eu nem o negócio aqui Que tá escrito Kurama É ruim Eu acho que pra Pra dar sorte, João Eu poderia cantar a música do Zoro, né Pra dar um pouquinho mais de sorte Ó, peguei Xen Xen, é bom? É, mano Não, mentira Não peguei nada não É que eu tô chutando os nomes aqui Pra ver se é bom Peguei a explosão, é bom? Não Era bom antigamente Só que depois ficou ruim Ah, legal A vida tem dessas, pô É lá Calma, calma Vai dar tudo certo Você tá girando só em Bloodline, né? É Tem como tirar elementos também Eu tô girando no slot 1 e no slot 2 Agora Girar um elemento também Vai que vem alguma coisa boa Elementos dá pra pegar Tipo Uns elementos aí Que é bom Vem Ice Vem Ice É, Ice é mais ou menos É melhor que Mud Tá, eu vou Eu vou girar um Vou girar dois elementos aqui Vou ver o que vai vir Só vou girar dois Não, na verdade Eu vou girar três Porque eu sou assim Ih, rapaz Vai vir um Acid Civil Verde Veio Liquid Style E veio um de Terra, eu acho É, então Estilo Água e Estilo Terra Você ganhou Hoje eu não tenho Flame Gale In Air Liquid Ah, veio dois Liquid Tá, eu vou tentar um Bloodline Dois Bloodlines de novo E eu vou pegar o mais brabo Vocês ficam duvidando de mim? Não, tô duvidando não Longe de mim Mano, o Sharingan do Madal é tão difícil de pegar nesse jogo Que até hoje eu não peguei, velho E aí, tá Eu girei aqui e não veio O que que eu faço? Agora acabou seus spins? Lá ali em cima Ah, se eu giro eu perco Eu tenho que ficar com ele É isso? Não, tipo Os spins é meio que Pra você comprar, tá ligado? Tipo, as giradinhas E como é que eu equipe? Ah, tá aqui, ó My ability Ô, Jonzinho A Bloodline, tipo assim Se vir alguma coisa boa pra você Você não pode girar Senão você vai perder Então, tipo, você tem que ficar pra sempre lá, entendeu? Você não pode girar Ah, então eu tô cristal e gelo A não ser que você compre uma Game Pass Daí tem como você trocasse Que você já pegou Ai, ai É É, tem essa opção também Ai, eu vou falar ali assim Quanto que é assim? Só pra mim saber É 500 O bookzinho Tufi, que era o presente de aniversário adiantado Então Eu também queria um presente adiantado Não rola, não? Ah, que aí, João? Só um presentinho, pô Presentinho básico, pô Fica, você aqui tem que comprar um presente pra nós, mano Eu não Tenho dinheiro Ah, Dojo Eu sou cavalo Dojo Bom, e agora? E agora? Ó, dá pra eu te matar Ó, toma Ó Toma Toma Galera, cadê vocês? Toma Eu tô matando aqui o Raul de Frango, ó Toma Ó, gostou do meu Susan Ó, atordoei Toma Vocês são perto de onde, galera? Eu tô perdidinho de vocês Tá, e agora? Eu tô com o meu negócio E daí? Eu vou em quê? Eu vou em Bloodline É, você vai em Bloodline Aí vai estar ali pra você comprar Tá vendo esse ataquezinho? Ah, eu preciso comprar Um lock Um lock Um lock Pera, não Só dá pra usar esses Vou equipar aqui E aqui, ó É muito fora esse trem, doido Meu Deus Eu acho que agora eu virei um monstro Pera Toma Ó, tá prendendo Toma, toma Agora toma esse Pera, eu preciso carregar meu chakra Pera, eu sou iniciante Eu ainda sou um guininho Toma Esse daqui é qual? Ice? É Ah Ice é boazinha até, no começo Você não vai aguentar o pancadão, não Não corre, não, hein? Vai morrer, hein? Mano, mas olha Olha o tempo que demora Pra ficar Então, isso daqui Isso daqui é ruim Porque, tipo, no PVP É muito ruim esse negócio Demora demais Cara, quem tinha Quem tinha o modo cristal Era aquela Ela foi uma mulher Que apareceu no filler, mano Foi, eu assisti É o filler mais legal Que eu acho Tipo, do Naruto clássico Acho que foi no clássico Não foi? Foi do Shippuden Foi do Shippuden Que eles vão tentar Lá ver o O Três Caldas Que o menino controla lá É, é Uma da hora Tá, mas E aí, como é que eu faço Eu tenho que upar mais levels Dos meus, tipo, Bloodline Tipo, Bloodline seria Tipo, como se fosse Os Kekkegin Kai É Só que eles trocaram de nome, né? Por causa do probleminha lá que teve É, Bloodline E basicamente, então Eu tenho que upando Como se fosse, tipo assim Normal Eu vou batendo aqui Ou derrotando Tipo, se eu pegar a missão É mais rápido Por exemplo, eu tô level 135 Tem uma missão que dá pra mim aí Que é mais fácil? Tem essa Qual que é a missão que você consegue pegar? Tipo, ó, tá vendo esses bichinhos que tem Esse negocinho verde em cima da cabeça? Os pergaminhos É, é só você vir aqui falar com ele Aí ele vai te dar uma missãozinha pra você fazer Fala aí E aí, essa gente vai derrotar Cadê o Tupique? Pronto, falei E agora, eu tenho que ir lá onde tá marcado aquele alvo? Aham É, que vocês estão no meu time Tá falando que eu tenho que derrotar dois bandidos Eu tenho 11 minutos e 52 Então é basicamente isso Eu pego missões Giro spins Pego Bloodline ou elementos Ou o que for pra mim pegar E daí no mapa tem espalhado bosses Os bosses dão alguma coisa? Tem uns que dão item Tem uns que dropam pergaminha Aí você consegue Aí você consegue tá invocando eles Tipo, ó, deixa eu pegar um aqui pra você ver Mas isso é finito? É infinito ou infinito? Como assim? Eu posso usar quantas vezes quiser Ou é só uma vez? Você pode usar, tipo A hora que você pega o pergaminho E você comprar Você pode usar quantas vezes você quiser Ah, você não sabe com quem você está se metendo Toma, bicho Esse bicho não morre não Tem muita vida, véi Eu matei Pera, deixa eu matar isso aqui sozinho Não quero ajuda Não, tô interferindo não Olha aqui, João Tipo, tem os bosses que você derrota eles Aí eles dropam os pergaminhos Aí você consegue tá invocando, ó Olha aqui Olha isso daqui Tá vendo? Enroquei esse Aí ele vai lá e dá um ataque Ah, que legal Ele matou Mas tipo, esse daqui não é tão bom assim não Pra você tá pegando É tipo, muita pouca pessoa usa isso Ah, entendi Olha, eu dei uma boa upada, véi É, então Uma coisa que você tem que pegar é uma biju Que daí Porque agora que você tá upando desde o começo Aí você já começa a upar ela também Mas tipo assim Tu consegue correr mais rápido? Porque mano, é maior porre ficar correndo É apertar shift pra ver se você corre mais rápido Não, já tô com apertar Tipo, mas tipo Pra se locomover mais rápido é só correndo Não tem outro jeito Não, tem tipo Quando você tem algum modo Ele aumenta a sua velocidade também Aí você corre Não tem nenhum jeito que você meio que voa Tipo, voa ou não É verdade É verdade Você vai em cima da árvore É, aperta o espaço, segura e solta Aí você meio que dá uma voadinha É só subir em cima da árvore Que daí você já consegue fazer isso Eu acho que é mais da hora assim Eu fico voandinho Ah Esprescendo um papagaizinho Eu já tô indo lá, filho Já Vou carregar Vou carregar Que nem o Naruto falou uma vez O Katra Cadê o Joãozinho? Cadê você, João? Eu tô indo na minha missão Ah, é porque a gente não tá na mesma parte Na mesma negócio Na mesma lugar que a outra É pra cá, então Vou chegar lavandinho, filho Ah lá, tá dando pra ver já Cadê o Tupiq? Tá aqui? Tô subindo na árvore aqui Usei meu cristal, filho Chegamos, chegamos Ai, eles têm jutsu Sai, seus feios João Paulo, olha para cima Estou aqui para te ajudar O cara já chegou voando já, velho É, filho Ai, onde tá a Loguia, galera? Saudades do Loguia Nossa senhora, esse bicho deu dano agora Pera, vocês mataram? Não, tá aqui embaixo Aqui, ó Vem, pilantra Ai, eu vou morrer Calma Pô, demora uma cota Para eu recuperar meu chakra É porque você tem que upar Os pontos lá em chakra Aí você consegue Ah, esse que quer me atacar? Toma, seu Descobre Eu sou eu não, doido Estou quietinho aqui Eu já te dou uma surra, tá? Ah, que cara Não estou fazendo nada com ele Ó Não! Sai fora, que estranho aí É Olha a espadinha, Tufi Que é o que ela faz, ó É o quê? Olha a espadinha, que é o que ela faz Que espada é essa? De quem? É a do Sasuke, essa daqui Ah, é a Katana? Aham Ah, então você é o maior espadachim do mundo Não, esse aí é o Zoro Você está confundindo o anime É, realmente Eu sei, eu estou brincando, galera Mano, o pior é que o Tufi Que fica o dia inteiro escutando rap de Naruto E ele não sabe de nada O maior espadachim do mundo Não aceito morrer Quando eu não Eu só quero Vamos fazer um teste Só um testezinho Tem três clãs que mudam o olho Que tem KK Genkai Quais são os nomes desses clãs? É fácil Clã? É Não, porque eu lembro O outro eu não vou lembrar Mas beleza Se você falar a primeira letra Eu consigo terminar o nome B e U Tem um que é B e o outro que é U Tem que acertar, Tufi Meu Deus É, o outro não é bem o clã O outro, tipo assim Me fala os três olhos que tem Tipo assim, os três poderes de visão que tem Ocular É um com B Um com C Não, C não, S E outro com R Eu tô com sono Não tô com ninguém pensar não Tem o Bakugan Se você falasse Bakugan Eu tinha aceitado Biakugan Tem o Sharingan E tem o Hinegan Que na verdade o Hinegan nada mais nada menos que é uma extensão Tipo, então seria mais ou menos os Ryuga contra os Uchiha, né Porque você desperta o Rinegan, né mano Ô Joãozinho, onde é que você tá? Preciso te mostrar um negócio novo Agora lá em Boruto tem um monte de olho novo Tem Cigan, tem um monte de coisa lá Vocês estão assistindo Boruto? Não Tô Tá sim É um dos animes que eu mais gosto Eu passo assim Eu passo a tarde toda É Como que é o nome da filha do Sasuke com a Sakura? Não, é porque assim Eu tenho um problema Que eu não presto muita atenção nos nomes Eu gosto de assistir o anime e tal Só que eu não Eu não fico presto atenção nos nomes Aí assim É Né Nossa, eu tô tentando usar o meu O meu estilo É você, João Aí eu vim aqui, filho Tô brigando já De novo Tá, tá de novo Nord Oi Cadê você, Tupik? Ah, tá Pra hora de você Olha o meu olho Calma Tem que ativar, calma Ó Pô, eu sou o maior azarado nesse negócio, João Até hoje eu não acho que tinha uma Bloodline boa pra mim Ah E eu? Não tem nada Esse negócio tá tudo pedindo pra opar Que o level mó altão Eu venho aqui em Bloodline, ó Tudo level alto Toda hora fica pedindo chakra pra mim, mano Eu não tenho chakra, véi Mas, ô, Joãozinho Oi Você tá conseguindo usar seus poderes Tipo, nas teclas lá, normal e tal? Aham, por quê? Mas você precisou de pagar alguma coisa ou não? Tipo, as moedinhas lá ou não? Eu tive que pagar a moedinha lá Quanto? Ih, derrotei um sozinho Sozinho, hein, galera Sozinho, hein Foi sozinho Por que vocês estão rindo? Eu não entendo por que vocês estão rindo de mim É porque você fala muito bonitinho Você falou Sozinho, sozinho, hein, mano Sozinho Ué, mas foi sozinho Foi muito engraçado É verdade Eu posso upar Por quê? Deixa eu ver status Eu tenho... Nossa, eu vou colocar tudo em chakra Tô nem aí Vai ser 882 pontos em chakra Nossa senhora O chakra, ele é muito importante pra quê? Pra você brincar de borboleta Cara, véi Por que o meu estilo de cristal não tá funcionando nesse cara? Onde você tá? Você tá fora da vila? Tô Calma, vou ver se você te acha Pior que eu nem consigo te explicar onde eu tô Calma, ó Eu vou mandar squad pra você Que daí fica mais fácil Eu consigo ver Onde você tá? Eu estou morto Como é que eu aceito? Estou morto? Coloca exclamação ACC E coloca o primeiro letra do meu nito Aí, pronto Tô recuperando minha vida, filho Toma Tufiki, eu serei um ninja melhor que você Jamais, João Paulo Eu te desafio Quem você acha que será um ninja melhor? O... Pô, assim O Tufiki, ele é meio preguiçoso Pra vopar no jogo, né? A gente já percebeu isso lá no Bloxfruits Então, assim E se eu te falar uma coisa Que eu acho que talvez você não acredite Sabia que o Tufiki, ele era mais forte do que eu? Que isso, Tufiki? Não, é porque assim Vou explicar a história toda No começo do jogo Eu comecei a jogar Um dia pra ser mais específico Antes que o João Aí foram lá E eu paro ele na fonte Deixaram ele level Level, eu acho que 70 E eu paro também, hein, doido Não, mas mil param até o 30 E eu pedi pra que parassem que mil par Mas o meu também não me paro muito Até que aquele dia lá Você foi mil par E eu tava no level 50 Então eu também não me paro muito Não, sei lá Obrigado por me ajudar A esfregar na minha cara Que eu sou inútil Que eu não consigo nem derrotar Dois ninjas sozinho Relaxa, você vai ficar forte Você vai ficar forte Ai, ai Mas gente É isso, mano Eu preciso treinar Eu preciso upar Eu preciso pegar bloodline Talvez eu faça um vídeo Fazendo um spin Girando spin Sei lá Se vocês quiserem Que a gente traga uma série Que isso é muito importante Mas é isso, rapaziada Não se esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like Fortaleça a firma Tamo junto Até o próximo vídeo Até mais Valeu Tchau 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 E aí